Olá, você já está acompanhando aqui pela TV Assembleia, pelo YouTube, em Spotify e também em podcast e também em podcast na Rádio Assembleia, o programa Réplica e Tréplica. Hoje com a participação do deputado Cláudio Branchieri, do Podemos, e do deputado Pepe Vargas, do PT. Primeiro bloco, tema nacional. O STF liberou os depoimentos sobre a suposta tentativa de golpe no Brasil e, conforme a mídia, alguns depoentes, principalmente da área militar, confirmaram pressões de Bolsonaro por um golpe para se manter no poder. E os senhores, o que acham disso? Começo com Pepe Vargas. Eu tenho para mim que o determinante para essa decisão da abertura, da retirada do sigilo, foram os movimentos que começaram a ser feitos para tentar passar a ideia de que no Brasil não tem liberdade de expressão. Inclusive com tentativa de levar esse debate para o Congresso norte-americano, coisa que foi negada pela maioria do Congresso norte-americano, quando o Eduardo Bolsonaro, junto com outras pessoas, tentaram fazer uma audiência pública lá para dizer que no Brasil não tinha democracia. Eu acho que isso foi determinante, porque daí retira-se o sigilo, veja que o próprio advogado de defesa do Bolsonaro pedia acesso aos depoimentos, então agora ele tem acesso aos depoimentos, todo mundo tem acesso aos depoimentos. De fato, não tem nada de sigiloso ali. É importante que a sociedade saiba o que estava sendo discutido e o que estava sendo tramado. Fica evidente que havia uma inconformidade com o resultado eleitoral, fica evidente que havia uma tentativa de impedir a posse do presidente eleito pela maioria da vontade popular. E evidente que havia uma intenção de passar por cima da ordem institucional democrática do nosso país e instituir um regime de força, com base no apoio das forças armadas. Ou seja, um novo golpe militar no Brasil. Era isso que estava em curso. E quem está dizendo e quem está confirmando essas coisas não é só mais o ajudante de ordens, o coronel Cid, que fez uma delação premiada, então poderia estar usufruindo, digamos assim... Mas que as declarações do Cid já têm sido muito contraditórias. Ele disse, a imprensa disse que sim e depois ele disse não. Nós estávamos estudando a possibilidade de interferir caso houvesse uma fraude nas eleições. Mas independente disso, alguém poderia dizer, não, mas é uma delação premiada. Aí o sujeito diz qualquer coisa para tentar reduzir responsabilidades no conjunto do processo. Mas agora não, agora são os comandantes, o comandante do exército, o comandante das forças armadas, relatam com precisão, detalhes, enfim. Mas como eu defendo o regime democrático e o Estado democrático e direito, acho que ao fim eu acabo havendo um indiciamento. Obviamente que cabe o amplo direito de defesa ao acusado e que ele possa exercer o seu direito de defesa em todas as fases processuais, mas ao fim acaba importante que quem efetivamente mostrar comprovado que atentou contra a ordem institucional democrática, cometeu um crime e deve responder por ele. Professor Cláudio, o senhor acha que houve atentado à ordem democrática? Bom, acho que não houve atentado à ordem democrática e não há crime de intenção, até onde eu saio. O discordo com o deputado disse que há liberdade, que é falso, que não tem liberdade de expressão no Brasil. Eu refuto. As pessoas hoje têm que medir o que falam e têm que falar com medo e praticam a auto-censura. Então a liberdade de expressão não existe quando você tem que medir palavras e praticar a auto-censura sob pena de ter suas contas. Bloquear suas contas em redes sociais banidas, ser banidas em redes sociais. Não estou nem dizendo que tem viés. Não faz diferença. Se fosse de esquerda, ia ser a mesma coisa. Você não pode falar. Se você não pode falar o que pensa, não há liberdade de expressão. Liberdade de expressão é uma liberdade. Em relação ao... Então, não acho que houve crime de... Não há crime de intenção. Imagino que o Bolsonaro estava indignado com a forma como foi conduzida as eleições. A partir do Tribunal Superior Eleitoral, com várias decisões sobre o que o Bolsonaro não podia falar. Mas foi apenas isso. E dali não saiu mais nada. Não houve, em nenhum momento, a democracia brasileira esteve ameaçada. Em nenhum momento, teve cerceamento de jornalistas. E por que essas notícias estão nesse sentido hoje, na sua opinião? A mesma razão pela qual o Bolsonaro foi preso por organização criminosa, por fraude de cartão de vacina. Está sendo processado, iniciado agora, né? É uma tentativa de minar a credibilidade, a popularidade do político mais popular desse país. O cara que leva e arrasta multidões para onde quer que seja. Então, é uma tentativa de minar essa popularidade, de minar o poder e a liderança do presidente Bolsonaro, que tem se revelado infrutífera. Porque Bolsonaro continua arrastando pessoas, multidões para onde passa, continua sendo uma liderança de direita. A maior liderança de direita desse país, e eu acho que essa é, talvez, a principal razão pelo qual ele está sendo acusado de vários crimes, segundo aqueles que o perseguem, incluindo importunação de baleia. Encerre sua tráplica sobre esse tema. Não, a liberdade de expressão existe. O que o governo pode ter apologia é o crime, que é diferente. Então, por exemplo, fazer apologia e tramar para suprimir a ordem democrática é crime no nosso país, previsto em lei. Então, isso tudo acho que está absolutamente comprovado que aconteceu, mas, repito, tem que ter o processo, devido ao processo legal, defesa e tudo mais. Falsidade ideológica é crime. Então, falsificar uma cadeirante de vacina é crime. Isso é falsidade ideológica. Ah, mas não foi o Bolsonaro que fez, foi o ajudante de ordem que fez. Então, o ajudante de ordem que respondeu pelo crime que cometeu. Então, essas coisas todas são crimes. Bom, então, ninguém tem o direito de fazer apologia ao crime, praticar crime e dizer que é perseguido porque está praticando crime. Além do mais, o fato de arrastar multidões não quer dizer. Todo mundo tem o direito de arrastar multidões. Agora, o que não dá é arrastar multidões e pregar o fim da ordem democrática. O Mussolini arrastava multidões. Não era o fato de arrastar multidões que dava legitimidade. Nada de defender o que defendia. Defender uma ditadura, perseguir a oposição com cadeia e coisa do gênero. A tentativa de golpe que queria ir mudar, inclusive, previa a prisão de altas autoridades do país. É isso. Está tudo dito lá. Então, é crime. Vai ter que responder pelos crimes. Acho que não é todas as pessoas que defendem esse projeto de direita que cometeram crimes, obviamente, mas aqueles que cometeram os crimes precisam responder pelos crimes que praticaram. O programa é rápido, pessoal. O pessoal quer falar 10 segundos e eu dou 10 segundos para ele que ele encerra. Então, vamos ao tema local. O governo federal está sinalizando, e o presidente Lula sinalizou aqui no Rio Grande do Sul, na última visita, que pretende rediscutir o pagamento da dívida dos estados do Rio Grande do Sul, principalmente com a União. Esse acordo foi bastante criticado durante duas eleições aqui no Rio Grande do Sul. E agora, deputado Branqueri, o que o senhor acha desse movimento do governo Lula? Eu acho que o primeiro movimento dos governadores. Esse é o movimento dos governadores indo ao presidente Lula, tentando rever a questão da dívida dos estados. A proposta que o COSUD apresentou foi de 3% fixo. Eu acho que isso não vai lograr êxito porque seria altamente subsidiado aos estados, o governo de um estado endividado, assim como São Paulo e Minas Gerais. E, de certa forma, os estados menos endividados ficariam prejudicados, não tendo acesso a uma condição de negociação de dívida tão vantajosa. Mas eu li também que o Haddad e que o Ministério da Fazenda não abrem mão de IPCA mais. IPCA mais alguma coisa. Hoje é IPCA mais 4. Uma coisa que é importante falar é que mesmo IPCA mais 4 é mais baixo do que o governo federal hoje financiar em mercado. Hoje o governo federal, quando vai a mercado, paga IPCA mais 5,5. Por que eu estou dizendo isso? Porque renegociar daqui para frente não adianta. Você precisa voltar à origem, rediscutir os indexadores lá da origem, o IPCA mais 6, o IGP mais 6, estava errado. Você acha que o meu acordo ficou mal feito? Eu acho que você tem que retroceder ali e voltar e recalcular esse saldo devedor. E, a partir do saldo devedor, negociar parcelas de longo prazo mais condizentes com a capacidade de pagamento do Estado. Deputado Pepe, vamos só ver se a sanização, os governadores pedindo para uma renegociação, até para pagar menos, traduzindo a isso, para desembolsar menos, e o governo Lula abrindo espaço para essa negociação. Bom, no caso Gaúcho, é uma confissão do governador Eduardo Leite que ele não devia ter aderido àquele regime de recuperação fiscal que nós dissemos na época, que isso era ruim, que não era bom, que tinha que perseguir outras questões. O governador não só aderiu, como inclusive abriu mão das ações que o Estado havia entrado no passado, questionando parcelas da dívida e tudo mais. Um erro grave. Bom, que o governo Lula se proponha a renegociar isso, eu não esperaria postura diferente. Até porque lá atrás, no governo da Dilma, já houve uma renegociação. Alguém poderá dizer, mas podia ter sido uma renegociação ainda melhor. Mas foi uma renegociação que reduziu o saldo da dívida. Aliás, se nós aplicássemos aquele indexador anterior, que era o índice geral de preços de disponibilidade interna, mais 6%, a dívida seria corrigida em 289%. Aplicando o IPCA mais 4 ou taxa Selic, o que for mais vantajoso para o Estado, aumentou em 54%. Então, mostra-se que foi uma negociação adequada, ou pelo menos que reduziu esse montante. Então, acho que a ideia do governo aceitar uma renegociação, eu não esperava postura diferente, porque nós não vamos viabilizar a União Federal, se os Estados Federados também não tiverem as suas questões. Agora, por que a dívida chegou ao ponto que chegou? Por conta de políticas econômicas, ao meu ver, equivocadas. Quando foi negociado lá atrás, no governo Brito com o Malan, o governo Fernando Cardoso, se estabeleceram indexadores que fizeram com que a dívida em dois anos duplicasse. Está errado. O próprio do governador Antônio Brito, na comissão especial que foi feita aqui na legislatura passada, na Assembleia Legislativa, disse o seguinte, olha, na época parecia que era um bom negócio, o tempo mostrou que foi um péssimo negócio. Deputado, eu me lembro do ex-deputado Hermes Anete, que ele tinha essa bandeira de renegociação, quer dizer, suspensão da dívida externa interna, ele entende que já foi pago tudo. Então, eu acho que o ideal era fazer o seguinte, tu vê tudo o que for, porque tem aquela tese, né, de que a União não pode cobrar juros, porque ela não é agente financeiro, ela pode cooperar com os Estados e não cobrar juros. Então, tem um debate a fazer, eu acho que o importante é o seguinte, que o governo federal atual aceita discutir o tema, está preocupado com a situação dos Estados, eu acho que isso é positivo. Negociação, o tempo vai mostrar o que vai acontecer. Em série, deputado, professor Brancieri. Bom, acho que nós precisamos rever desde o início, eu acho que uma revisão desde o início da origem da dívida. Suspenderam o pagamento agora, por exemplo? Suspende e revisa. Se eu estivesse no lugar do governador, eu teria feito o seguinte, eu teria feito o meu cálculo, baseado no indexador que eu acho pertinente, eu teria trazido a valor presente, teria parcelado, num prazo qualquer, 50, 60 anos, e entraria com uma ação pedindo para cancelar as parcelas e o depostando em juízo a diferença, tendo tempo para discutir isso. Não foi feito nada. Judicializaria a discussão, entregando a minha visão e mostrando a boa vontade de pagar, fazendo depósito em juízo da parcela. Era isso que eu faria. Não foi feito isso, simplesmente foi parar de pagar. É óbvio que quem para de pagar a dívida se privilegia disso, né? Aumentou em 16 bi a dívida, por causa dessa decisão. Consegue fazer investimentos que outros governadores ficam impedidos. Então, isso é um privilégio. Em relação a se o Estado já pagou ou não, eu não preciso dizer o seguinte, um IPCA mais quatro, a cada oito anos, tu dobra a dívida, se tu não pagar. Só juros. Então, não é verdade quando eu digo que eu já paguei, porque você também só pagou juros, né? E o dinheiro custa. Alguém tem que emprestar para o governo... Quando tu não paga, tá certo? Para ele poder financiar a dívida. Alguém tem que emprestar. E essa pessoa que empresta pede remuneração. Não pagar a dívida, não é não pagar o governo, tampouco os bancos, que não tem, não são eles. Mas é não pagar a pessoa física, o fundo de pensão, que aplicou em título público. Então, essa discussão, acho que nós deveríamos, até pelo bem do debate e para poder, de certa forma, trazer um pouquinho de credibilidade e menos incerteza para o cenário, nunca discutir. Ah, vamos rever a conta, porque a conta já foi paga. Não é verdade isso. Só para a gente também ser responsável no debate, para não pressionar os juros para cima, por conta da incerteza. É que eu fiz uma referência ao debate de anos, mas muitos anos atrás, dez anos atrás, mais ou menos. Mas é importante trazer à luz. O que será que vai acontecer, então, agora? Qual é a sua expectativa para encerrar o debate? Eu acho que vai ser IPCA mais três, IPCA mais dois, mas o Ministério da Fazenda... Isso é bom, paga menos, o Estado ajuda um pouco. Não, vai pagar um pouco menos, mas o problema é o seguinte, a dívida é impagável. O deputado concorda comigo, ela não tem o que fazer, não é? É, não tem o que fazer. É justamente porque ela é impagável... Já que eu estou acordando, não tem reputado aqui, pode contar. Justamente porque ela é impagável que precisa ser modificado os termos do que foi feito até agora. E foi um grave erro, aderir ao regime de recuperação fiscal. Assim como foi um grave erro do governo federal passado exigir esse regime de recuperação fiscal. Pelo menos, há um processo de negociação, não há uma imposição, e espero que, ao fim e ao cabo, a gente encontre uma solução que dê uma folga ao orçamento dos Estados. Dentro da regra dos programas, você pode encerrar se quiser. Não, acho que o debate foi interessante, eu sempre gosto de falar com o seu deputado Pérez, um gentleman. O nível é bom e qualificado. Obrigado, deputado Pepe Vargas. Obrigado, professor Blanchieri. Obrigado. E esse foi mais um Réplica e Tréplica, porque um grande debate não precisa ser um longo debate. Obrigado.